Nossas vidas são frágeis, efêmeras. Sim, a própria escritura nos diz que a nossa glória, a glória do ser humano, é como a de uma flor do campo. Hoje passamos, lá está ela, pujante de viço. Amanhã passamos outra vez pelo mesmo lugar, e a flor já não está mais lá. Somos assim. E se o nosso olhar se detém demasiado sob esta fragilidade, podemos nos sentir angustiados. Vamos nos cercando de cuidados, e a obsessão com estes pode nos levar a certas neuroses. Melhor coisa é descansar em Deus. Como faz o salmista? No salmo de número 31, versículo 15, ele diz ao Senhor, Nas tuas mãos estão os meus dias. Não sabemos quanto tempo temos, de quanto dias havemos de dispor, mas sabemos que eles pertencem a Deus, que tudo faz no tempo certo. Seu relógio não se atrasa, nem se antecipa. Age sempre com precisão, seguindo um plano bom, perfeito, agradável, abençoador. Vivamos, fluamos, confiamos em Deus, e que Ele nos abençoe.